Até quando as crianças serão assassinadas em Gaza? Há poucos dias faleceu, aos 100 anos. Takashi Morita, sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima, lançada pelo Estado Terrorista dos Estados Unidos em agosto de 1945. Morador da capital paulista desde 1956, Takashi chegou a ser homenageado pelo centenário, em março deste ano, por estudantes e professores da Escola Técnica Estadual de Santo Amaro, em São Paulo, que leva seu nome desde 2019. Usei o adjetivo Estado Terrorista dos Estados Unidos, pois só um Estado Terrorista teria a capacidade de matar tantos inocentes de uma única vez, lançando duas bombas atômicas. Foi o único país até hoje que teve essa coragem. Mas, feito este protesto, voltarei a chamar aquele país de Estados Unidos. Nenhum país merece ser chamado de Estado Terrorista, sempre. Os Estados Unidos não são apenas seus governantes. Não podemos nos esquecer dos movimentos populares e culturais que existem lá. Assisto ao Jornal Nacional diariamente e me incomoda eles se referirem ao Hamas, como o grupo terrorista Hamas, e referirem-se a Israel sem qualquer adjetivo. Ou os dois, Hamas e Israel, são terroristas, ou nenhum dos dois. O que Israel está fazendo com a população palestina, em Gaza, é algo nunca visto. Já se perdeu a conta de crianças e idosos atingidos e mortos. Não vejo, na guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, a população civil ser massacrada daquela maneira. De um modo geral, são atacados alvos militares. Os civis são atingidos, evidentemente, mas não como alvo principal, como está sendo feito em Gaza. Por falar em guerra entre Ucrânia e Rússia, chega a ser irônico que, no tempo da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas fossem as duas principais repúblicas e lutaram juntas, combatendo o exército nazista alemão. As outras repúblicas soviéticas, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Uzbequistão, Armênia, Turcomenistão, Bielorrússia, Letônia, Estônia, Tajiquistão, Lituânia, Kirguistão, e Geórgia, de uma forma ou outra, também combateram o nazismo. Mas alguém pode me perguntar, você era a favor da existência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Quem sou eu para opinar sobre isso? O que quero dizer é que não haveria a guerra Rússia e Ucrânia, caso a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda existisse? E os outros países que eram socialistas? Hungria, Bulgária, Romênia, Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia e outros? Não sei. Mas, pelo menos, não teríamos a Hungria como temos hoje, como centro irradiador da extrema direita. Enfim, este é um texto escrito como um desabafo, em protesto contra o massacre das crianças e idosos que estão sendo assassinados em casa. E o mundo todo tratando Benjamin Netanyahu como se fosse um governante normal ou comum. Até quando? Até quando as crianças serão assassinadas em Gaza? Crônica de Michel Chebel Laback, publicada no dia 15 de agosto de 2024. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel Laback é um engenheiro metalogista formado na Escola de Engenharia Mauá, escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, no estado de São Paulo. Gosta também das crônicas de Michel Chebel Laback? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Política, música, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado. pela força. Dê o like para gerar engajamento, renda básica, universal. Já, o dinheiro não é dos governos, do povo, que paga imposto em tudo o que consome. esse é o meu primeiro vídeo que gravo depois de uma semana da cirurgia de hernioplastia inguinal. passo bem. Passo bem. Por isso, voltei ao trabalho. O show não deve parar. Tem que continuar. o que é o que é o que é o que é o que é. Obrigado.